Bom dia a todos, como estamos? Todos bem? Antes de mais nada, um excelente, maravilhoso dia a todos. Não, tarde, porque já é 13h50, então uma boa tarde a todos. Antes de mais nada, peço que, por favor, curtam e compartilhem esse vídeo, pois precisamos desmascarar a CPMI da Fake News e a sórdida Joyce Halseman. Esse vídeo vai falar exclusivamente da CPMI da Fake News e da nossa querida e sórdida Joyce Halseman, tá? Todos nós sabemos que a CPMI da Fake News tem como único objetivo a anulação da eleição que elegeu o nosso querido presidente Jair Bolsonaro. O objetivo é explícito. Não tenho o que falar. Essa CPMI foi constituída para derrubar Bolsonaro, tá? O objetivo é explícito. Como Bolsonaro incomoda muita gente com a sua pauta anticorrupção, com o seu conservadorismo, com a sua economia liberal, com a sua negação de fornecer dinheiro público, inclusive via lei Rouanet, e para os grandes veículos da mídia que somente servem à esquerda, esses se encontram desesperados, pois a fonte secou. Gente, literalmente, Bolsonaro secou a fonte. A única preocupação dele é que esse dinheiro se reverta em benefício ao povo brasileiro. Ele nada mais está fazendo a não ser cumprir com aquilo que ele prometeu a todos nós. E tem muita gente revoltada. O dinheiro secou, tá? Vamos lá. Apenas alguns exemplos. Rapidinho. Tirou a fonte de dinheiro, que era o imposto sindical e a contribuição assistencial, que mantinham os sindicatos de pé. Esses sindicatos, meu pessoal, nada mais é do que o braço do PT, tá? Através dos sindicatos, eram feitos greves, eram feitos bagunças, eram feitos jornaizinhos onde circulavam entre eles sobre Bolsonaro, elogiando o Lula, elogiando o Tedevar, elogiando o Fidel Castro. Secou, essa fonte secou. Sindicatos não têm mais dinheiro. MST não têm mais dinheiro. Secou a fonte de todos esses braços, tá? De esquerda, e não se pode deixar de dizer guerrilheiros, destruidores do PT e seus acéclas. VIDE, MST e METST. Quantas fazendas foram destruídas? Quantos lugares foram invadidos e destruídos? Quantos bois foram mortos? Quantos, quantas plantações foram queimadas e um grupo terrorista de esquerda? É, todos eles, sindicalistas, MST, METST, são grupos guerrilheiros disfarçados. E o que o Jair fez? Secou a fonte. Tá todo mundo desesperado por dinheiro. E se não derrubarem Bolsonaro e a esquerda subir de novo ao poder e restituir tudo aquilo que lhes foi tirado, como é que vai ser? Como é que vão continuar a doutrinação nas escolas, nas escolas montadas pelo MTST, pelas escolas montadas pelo MST, onde ali é um manto de doutrinação marxista, esquerdista. Então, vamos lá. Só pra recordar algumas coisinhas que o Bolsonaro fez. Voltando, tá? Tirou a fonte, secou a fonte que mantinha esses sindicatos e esses movimentos, que eram o braço terrorista do PT e de seus asseclas. Carteirinha da UNI. Agora os nossos estudantes não precisarão mais pagar a carteirinha da UNI. Eles vão agora entrar na internet, vão preencher seus dados, pedir o que precisa entregar, o que precisa ser entregue, e vão imprimir essas carteirinhas. Acabou o dinheiro da UNI, tá? Que era outro braço guerrilheiro terrorista do PT. E ao mesmo tempo, uma grande fonte de renda por PCdoB. Acabou. A mamata secou. Não tem mais dinheirinho pra UNI, tá? Invadir escola, fazer bagunça, parar trânsito dia de semana na Avenida Paulista. Acabou. Tá? Acabou com a Lei Rouanet. Né? Que era outro jeitinho que o PT usava pra manter aqueles artistas esquerdinhas, né? Do seu lado. Acabou. Tá? Não tem mais dinheiro para os artistas fiéis aos partidos de esquerda. E esses, gente, esses realmente também não se conformam. Acabou a mamata. Isso é apenas pequenos exemplos que o Bolsonaro está dando para que o dinheiro não saia daquele que realmente lhe pertence, que é o povo brasileiro. Chega de dar dinheiro para o Partista, chega de dar dinheiro para a UNI, chega de dar dinheiro para os sindicatos, para o MST, MTST, chega de dar dinheiro para as grandes ditaduras de esquerda para o Mundo da Fora, a Caixa Preta do BNDES, que se descobriu que o dinheiro que deveria estar aqui. Melhorando escolas, melhorando hospitais, abrindo escolas, abrindo novos hospitais, tá? Foi me comprando material digno para que os nossos policiais possam trabalhar. Estava onde? Nas grandes ditaduras esquerdistas. Cuba, Maduro, países da África do Sul. E mais outros que agora estão me falhando a memória. Então, voltando. Todas as ações de Bolsonaro foram um golpe de morte na esquerda brasileira. Cercou-se de ministros competentes que lutam contra todos para aprovação das pautas do governo. Vide, reforma da Previdência, cada vez mais desidratada pelos partidos de esquerda, tá? Vide também a atuação do nosso ministro Moro, que está lutando com unhas e dentes para aprovação do seu pacote de crime. E não consegue. É a esquerda trabalhando contra o governo Bolsonaro. E que vamos dizer da lei de abuso de autoridade? Essa lei nefasta, essa lei cruel para com o nosso sistema judiciário, para com os nossos policiais, para com os nossos policiais civis e militares, para com juízes, porque eles sim estão temerosos, estão temerosos de serem processados e cumprirem pena em regime fechado por estar defendendo aquilo que juraram defender a sociedade e os homens de bem. Para que ladrões e criminosos possam continuar soltos? Uma das estratégias da esquerda marxista-leninista. Vamos colocar os bandidos na rua, porque eles sairão do nosso lado na hora de uma convulsão social. Vocês estão percebendo como a esquerda está agindo? A esquerda, inconformada por Bolsonaro ter ascendido ao poder, está fazendo, usando de todas as formas para derrubá-lo. Não deixando com que ele aprove absolutamente nada. E a sua própria base, a sua própria base, traindo Bolsonaro, ele não tem o que fazer. Semana passada, vamos dizer que, de verdade, gente, o Brasil está virado de cabeça para baixo. E isso está me dando medo. O Brasil está virado de cabeça para baixo. Há um complô, um sério complô, inclusive, pelo que eu sinto, pelo que eu entendo, vindo, inclusive, de países integrantes do Fórum de São Paulo, ajuda desses países para retirar e ou desgastar o governo Bolsonaro. E eles estão conseguindo fazer isso. Embora o governo Bolsonaro tenha conseguido, a duras, duríssimas penas, fazer em dez meses o que muito governo de esquerda não fez. Inclusive, não vamos nos esquecer, foi o único que pensou em dar décimo terceiro para aqueles que recebem Bolsa Família. Gente, isso foi uma atitude muito digna. Uma atitude de um cristão. De um homem que realmente pensa no povo de seu país. Ele sabe que aquela importância da Bolsa Família não é suficiente para se manter realmente uma família. É para o gasto apenas com alimentação. E tem crianças. Gente, sabe? Qual o pai que não gostaria de comprar um brinquedinho de dez reais para um filho seu? Uma bonequinha de quinze reais para sua filha? Olha, que atitude bonita. Dar décimo terceiro salário para quem recebe salário família. Para que, no mês de Natal, o mês que comemoramos o nascimento de Jesus Cristo, eles possam ter um alento maior, um conforto maior, uma comida melhorzinha. Sabe? Dar um presentinho e ver a alegria e o sorriso de felicidade. No rostinho de seus filhos. O PT não pensou nisso. O PT pensou em apenas usá-los como massa de manobra. E agora acredito que isso aí acabou. Porque o Nordeste inteiro, grande parte dele está vendo realmente quem é o governo Bolsonaro. que foi o único que pensou em lhes conceder décimo terceiro. Vamos lá. Com essa atitude, com esse complô contra o Bolsonaro, eu já disse isso nos meus dois últimos vídeos. Tanto os países do Foro de São Paulo como os partidos aqui de esquerda estão unidos para desgastá-lo ao máximo. Para que, se ele for candidato à reeleição, talvez não consiga. E, se não for, aquele que ele indicar também não consiga se eleger. Gente, é só olharmos o que está acontecendo no Brasil. É um verdadeiro complô de esquerda em todos os sentidos. É Supremo Tribunal Federal, é o Legislativo e parte do Executivo. Porque, até então, Dona Joyce Halsman fazia parte desse Executivo, entre aspas, como líder do Bolsonaro no Congresso. Tá? Uma coisa que me chamou atenção, desde a semana passada, e que me deu a certeza de que a esquerda, os partidos de esquerda, estão programando algo muito sério, foi a declaração do senador Humberto Costa. Que ele ameaça, ameaça o Brasil inteiro nessa declaração, de que a sua mensagem subliminar, explícita e implícita, é de que no Brasil haverá uma guerra civil. É o que eles estão provocando. Uma guerra civil. Eles estão praticando atos, 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 que serão culminados em uma guerra civil. Porque eles precisam retornar ao poder com urgência. Eles precisam do dinheiro que lhes foi tirado. Para manter seus braços, seus tentáculos e esses partidos de esquerda. Para se perpetuarem no poder. Vide Venezuela e vide Bolívia. Há quantos anos está no poder Evo Morales? Inclusive, a OEA desconfia que a eleição que agora elegeu novamente, Evo Morales, foi fraudada. Esse é o projeto político de todo partido de esquerda. Perpetuasse no poder. Muito bem. Como eu disse, Maduro não sai. Suas eleições são todas fraudadas. Evo Morales, sua eleição sob suspeição da OEA. Também acredita-se que foi fraudada. A corroborar a minha tese. Não a minha tese, o que eu estou vendo? Que é um complô de países que participam do Foro de São Paulo. Para derrubar Bolsonaro da presidência e transformar o Brasil num país de esquerda. Não só o Brasil, porque a intenção deles é transformar toda a América Latina num continente pintado de vermelho. Temos aqui a declaração de Maduro, tá? O plano é perfeito. Você me entende. Todas as metas que estabelecemos para o Foro de São Paulo foram alcançadas. Estamos fazendo muito melhor do que pensávamos. Mais informação em breve. Temos também uma declaração da OEA, que eu vou ler para vocês. O Brasil coincide com as preocupações manifestadas pela missão de observação eleitoral da OEA sobre a apuração das eleições na Bolívia. É preciso respeitar o voto do povo boliviano e sua vontade soberana. O Brasil segue inarredável na defesa da democracia de toda a região. Temos aqui outra declaração também da OEA, tá? A missão de observação eleitoral da OEA continua monitorando rigorosamente o processo eleitoral na Bolívia. Fundamental que o TSE explique por que a transmissão de resultados preliminares foi interrompida e que o processo de publicação dos dados da computação é desenvolvido sem problemas. Tá aí. Tá aí o complô da esquerda para derrubar Jair Bolsonaro e nos transformar num continente tingido de vermelho. E vocês sabem o que o regime comunista faz. Basta ver os expurgos produzidos, efetuados, perpetuados por Stalin. Os expurgos perpetuados pela Alemanha Oriental. Os expurgos perpetuados por Mao Tse Tung na China. O que pessoas morreram... Gente, os países comunistas juntos expurgaram, mataram, através de vários métodos. Muito mais do que se matou em todas as guerras que aconteceram desde que a terra é terra. E é isso que nós queremos para o nosso país. Censura. O Estado tomando conta de tudo. O Estado dizendo onde você vai morar. O que você vai comer. Aonde você vai trabalhar. Quantas horas você vai dormir. Gente, é só ler. É muito interessante. Vou mostrar uma coisinha para vocês. Este livro. A Maldição de Stalin. Eu comecei a ler e não consegui parar enquanto não terminei. Inclusive fiz a resenha. A minha filha Camila Ábido vai também dar mais uma olhadinha nesse livro. E vai dar uma complementada na resenha e vai ser publicado. Leiam este livro e vejam o que é um sistema comunista. O que é um sistema comunista. Santo Deus, misericórdia. É um sistema que não serve para ser humano nenhum viver. E é isso que querem fazer com o Brasil. E nós estamos deixando. E nós estamos deixando. Cadê os movimentos de rua? Cadê o povo da direita? No Facebook. Em Youtube. Em páginas. Em redes sociais. Defendendo. Mostrando as coisas boas. Que Bolsonaro está fazendo. E mostrando as coisas de ruim. Que a esquerda está fazendo. Vide. Inclusive. Joyce Halsman. Essa está junto com todos eles. Por sua sede de poder. Por sua ganância. E por seu ego super inflamado. Tá? E se vocês perceberem. Esse racha no PSL. Essa briga toda que houve semana passada. E que só desgastou. O nosso presidente. Porque foi uma semana parada. Foi uma semana em que nada se votou. Foi uma semana que o Brasil esteve. Todos focados. Nessa divisão do PSL. E cá gente. Vamos ser muito honestos com o nosso presidente. Foi o único presidente. Nesse Brasil. Que pediu. Que fosse investigado. As contas do próprio partido dele. Para ver se não houve. Malversação do dinheiro. Que foi entregue a fundo partidário. Quem é o presidente. Que não esteja com a sua consciência limpa. Vai exigir um troço desse. Vê se Lula pediria isso. Vê se Ciro Gomes pediria isso. Vê se outros dirigentes presidentes. De partidos de esquerda. Exigiriam isso de seus partidos. Vamos lá gente. Vamos fazer uma auditoria. Vamos mostrar para a população brasileira. Aonde foi o dinheiro que foi entregue a nós. Cadê? Isso já prova. Que o Bolsonaro veio para mudar este país. E ninguém está aqui. Dando o apoio que ele realmente precisa para isso. Gente eu preciso alertar. Eu preciso alertar. Eu vim desde o regime militar. Aquilo para mim vou dizer. Para quem quiser ouvir. Não foi uma ditadura. Aquilo foi um regime. Que colocou o Brasil nos eixos. E depois que eles saíram. Começou toda essa. Eu não vou falar palavrão. Não vou. Não vou falar. Essa pu. Toda que vocês estão vendo. Me desculpem. Agora vou tentar voltar gente. Me desculpe. Vou tentar voltar. Semana passada. O presidente foi traído. Pelo seu próprio partido. Mãozinha de quem nisso tudo? Joyce Halseman. Tudo bem. Você pode esperar. Traição da esquerda. E por aquela que ele colocou como líder do congresso. Em quem ele ainda tinha. Tinha. Tinha pelo menos. Acredito. Com esquiço de confiança. Joyce Halseman. Tá? E por tudo que eu acompanhei. Me leva a crer que essa crise iniciada na semana passada. Tá? Vou voltar a repetir. Tudo me leva a crer que essa crise iniciada na semana passada. Isso é bom que deixe bem claro gente. Foi toda orquestrada pela Joyce Halseman. Ela é o pivô e o maestro. Maestrina. Desculpe. E ela é a mulher. Maestrina. Dessa crise. Tá? Joyce Halseman. Ela não aceita. Em razão do ego enorme. Dela. Do narcisismo. Sem tamanho dela. Isso a psiquiatria entende. Eu acho que ela deveria começar a ser tratada. Antes que isso tome um volume tão grande. Que ela não consiga mais sair. Realmente fique louca de vez. Joyce Halseman. Ela não pode ser contrariado em hipótese alguma. De novo. O seu enorme ego não admite. Desde que ela se filiou ao PSL. Quase todos os problemas que foram ali causados. Teve a sua mãozinha. Tá? Eu não sei se vocês se lembram. Quando em uma conferência. Durante plena campanha eleitoral. Ainda para o primeiro turno. Ela falou que ela havia sido indicada pelo partido. E se não me engano. Se não me engano. Também pelo Bolsonaro. A disputar o governo de São Paulo. Ela estava concorrendo a deputada federal. Ela estava concorrendo a deputada federal. Foi aí que teve a primeira grande crise. No PSL. Porque ela sim. Ela foi indicada pela própria cabecinha egocêntrica. Maluca. Narcisista dela. Que ela iria disputar o governo de São Paulo. E isso provocou uma crise enorme. Aonde foi cogitada. E os documentos já estavam assinados. Para a expulsão dela do partido. Quem segurou a joicinha? Luciano Bivar. Luciano Bivar. Tá? Outra coisa. Sabe? Que me incomoda. Nessa Santa Joyce. Né? Porque nada é culpa dela. Tudo é culpa dos outros. Tá? Já vamos falar disso já já. Tá? Ela tem um péssimo hábito. De chantagear e ameaçar as pessoas. Como por exemplo. Sei o que vocês fizeram no verão passado. Tenho prints. Tenho gravações. Etcetera. 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 Tá? E ela deixou isso bem claro. Quando ela foi dar entrevista lá no Roda Viva. Da TV Cultura. Tá? Ela acha. É engraçado, né? As pessoas. Ela acha que a sua força. Tá nas chantagem que ela faz em documentos. Que ela acredita que ela é possuidor. Que ela tem. Vamos dizer que na cabecinha dela narcisista. Ela acha que ela tem coisas que ela pode chantagear. Gente. Nosso presidente não tem medo de chantagem. Nosso presidente não vai se submeter à chantagem. Fale o que você quiser, Joyce. Fale o que você quiser. Joga no ventilador aquilo que você quiser jogar no ventilador. Tá? Você sabe que todo mundo fez no verão passado? Joga! Você tem prints? Public. Tem gravações? Coloque! Vamos ver o que você tem aí de tão sério, tão importante. Que como você disse, que você sabe muita coisa do clã Bolsonaro. Então por que que não joga limpo? Joga o que você tem do clã Bolsonaro na cara de todo brasileiro. E na cara do pobre Bolsonaro. Você é covarde. Você só vê o seu umbigo, os seus interesses. Você não tá aí pro Brasil coisa nenhuma. Porque se você tivesse realmente interessado no bem-estar do brasileiro. Você não teria feito o que você fez desde a semana passada. Você fez muito. Mas semana passada, moça, tu extrapolou. Tu extrapolou com vontade. Tu colocou o governo, o Bolsonaro, numa saia justa. E bem na véspera, que ele deveria estar com a cabeça boa. Porque ele foi fazer uma viagem de dez dias pra Ásia e por Oriente Médio. Pra abrir o nosso comércio, nossas importações e exportações. Para que mais dinheiro aqui entrasse. Foi num momento crucial. Acho que vocês fizeram isso de propósito. Tá? Ele tá se preparando pra uma viagem importantíssima de dez dias. E essa crise é lançada às vésperas da sua viagem. E ele tá ali cumprindo com seus compromissos. Cumprindo com aquilo que ele acha que é bom para o Brasil e para os brasileiros. E aí, dona Joyce, como fica? E o mais interessante na dona Joyce também, é que, prestem atenção. Ela foi demitida de todos os veículos de comunicação que ela trabalhou. Todos, sem exceção. Tá? E ela é uma pessoa tão dissimulada, tão dissimulada, tão dissimulada e manipuladora, que voltando a falar, a culpa nunca é dela. E é a mesma coisa que ela tá fazendo com o governo Bolsonaro. Agora, prestem atenção na sua entrevista da Roda Viva. Ela deixou claro, expristo várias vezes, que o governo Bolsonaro está onde está, graças aos seus três filhos. Então, a culpa de tudo é do Carlos, do Flávio e do Eduardo. Tá? Não é dela. Ela é santa. O que ela faz, ela faz para ajudar o Brasil. Sabe? Os projetos de poder dela não tem nada a ver com isso. Essa crise toda foi provocada por Flávio, Eduardo e Carlos Bolsonaro. Dona Joyce não tem culpa de nada. Não foi ela que separou o PSL entre Bivar e entre Bolsonaro, porque a sua indicação para concorrer à prefeitura não iria ocorrer. Olha aí como Dona Joyce age, gente. Ela não assume a culpa. Ela não assume a consequência dos seus erros. Ela se fez de santa na Roda Viva. Quando eu assisti a Roda Viva, aquilo mais me pareceu uma entrevista com uma comediante. Porque só me fez rir de tudo que ela fala. Ela fala que se não fosse ela, como líder do governo, não tinha sido aprovada a previdência que ainda não foi aprovada. O que ela fez? O que ela fez de bom para o governo? Colocar o Maia como presidente da Câmara? É isso? Ter almocinhos, jantarzinhos, encontrinhos com o pessoal da oposição? Como já foi tirado fotos e publicado várias vezes? De que lado Joyce está? Joyce está somente do lado dela e de mais ninguém. Joyce só pensa nela. Tá? Lembre-se do bolso Dória. Ela estava ali do lado. Sabendo que o Dória iria, sim, fazer oposição ao presidente. O que ele pudesse fazer aqui em São Paulo para prejudicar o presidente, ele iria fazer. E ele pretendia ser líder do PSDB. Sendo líder do PSDB, ele poderia fazer o que ele queria fazer na Câmara e no Senado, com os deputados e senadores ligados à legenda. Porque a intenção do Dória é chegar à presidência da República. O Dória já tem um plano muito bem estruturado, tal como o Joyce. Porque se a Joyce ganhasse para a prefeitura, e o Dória estando no governo, Garanto para vocês que no final de 2020, o Dória está saindo, abandonando, deixando na mão do vice dele. Porque ele vai ter dois anos para preparar a campanha dele para a presidência da República. E ele vai colocar, sim, como vice dele, Joyce. Já está tudo esquematizadinho entre eles. Joyce foi traíra, foi infiltrada no governo Bolsonaro. Claro, ela já tinha tudo combinado com o Dória. Põe a minha mão no fogo por isso. Nunca ela é culpada. Culpada são todos os outros. Ela sempre foi injustiçada, ela sempre foi puxar o tapete dela, ela sempre foi passada para trás, ela sempre teve as melhores intenções, ela sempre só teve boas intenções. O que ela fez pelo Brasil durante a campanha, ela trabalhou 20 horas por dia para eleger Bolsonaro, foi ela que elegeu Bolsonaro. Não foi o Brasil, não foi aqueles, não vou dizer o Brasil inteiro, lógico, mas não foram aqueles 53 milhões que votaram nele e que muitos desses 53 milhões, milhões e milhões e milhões, fizeram campanha nas redes sociais para eleger Bolsonaro. Ou ela foi o baluarte da eleição do Bolsonaro. Ah, abaixa um pouco o seu ego, vai. Desce, desce um pouquinho, Joyce. Que você já deu o que tinha que dar. Você está queimada. Sabe, todo mundo viu a traíra que você é, como você manipula, como você faz as coisas, como você dividiu o PSL quando você viu que você não ia pegar a legenda para a prefeitura. Você disse lá no Roda Viva que tem cinco partidos que querem você e não tem tanto partido assim de direita aqui no Brasil, não. Ou é de centro, de esquerda, ou é de esquerda. Agora, quais são esses cinco partidos? É porque você já está comunada com eles há muito tempo. Você quer derrubar Bolsonaro. Você não quer um partido de direita. Você não quer que esse Brasil vá para frente. Você não quer liberdade para o povo. Você não quer que a economia cresça para o povo. Aonde se viu um regime capitalista dar errado e onde se viu um regime comunista dar certo? Estou esperando. Olha, aqueles que estiverem me assistindo, por favor, se vocês puderem responder isso nos comentários, eu aceito. Agora, o que mais me intriga, gente? Eu já, no começo do vídeo, falei que a CPI, CPMI da fake news é para acabar, para derrubar o Bolsonaro. É um terceiro turno das eleições. Vamos derrubar o Bolsonaro, vamos provar que foi fake news, vamos provar que ele pagou robôs, que ele pagou isso, mas aquilo que eu não entendo ainda, preciso me... Eu preciso... conhecer um pouco mais esses termos que a juventude hoje usa, que é robô, que é isso, que é aquilo, tá? Usou robô, pagou, para subir isso, para subir aquilo. Gente, não é nada disso. Todos que trabalharam para Bolsonaro, inclusive a minha filha, trabalharam de graça, porque queriam um país melhor para si, para seus filhos, seus netos e gerações vindouras. viram o que os partidos de esquerda, PT e seus asseclas juntos, fizeram com o Brasil. Acabaram com a sua economia, acabaram com escolas, hospitais, polícia, deram nosso dinheiro de presente para Cuba, Venezuela, Evo Morales, ditaduras esquerdistas da... na África. O que mais? Vamos lá, gente. O que mais? Para o pinoduto, quase acabaram com a Petrobras e todas as estatais emparelhadas, aparelhadas, desculpem-me, aparelhadas com o pessoal deles, roubando, 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 roubando e enchendo os cofres do PT. Só o PT, PT, PT e seus simpatizantes asseclas e movimentos, tais como sindicatos, MTST e MST. Para quê? Para que a balbúdia se instale no país e eles possam se perpetuar. Tá? Quando isso foi descoberto, começou-se a lavar já, e começou-se a derrocada do PT, inclusive com impeachment da Dilma. Mas eles pensaram, perdemos uma batalha, mas não perdemos a guerra. Tá? Tanto é que, Lula livre! Lula livre! Queremos o Lula! Se o Lula tivesse disputado a eleição, com certeza ganharia! Aí botaram aquele poste do Gaddad, junto com a Panuela, que para enganar o povo, até para mim, que a missa foi? Não sei quem encontrou a Bíblia, que ou a Manuela, ou o Gaddad, ganhou numa lata de lixo, logo depois que ele saiu da missa. Gente, olha quem é a esquerda! O que que estão fazendo com essa CPMI? Preparando a cama para Bolsonaro deitar e nós não podemos permitir. E Dona Joyce, convocada pelo PT, que foi para depor nessa CPMI, gente, se prepara! porque com a raiva que essa mulher está, com o projeto de poder imenso dela, com a ganância dela, com o egocentrismo dela, vocês se preparem, que ela vai inventar, ela vai lançar bombas que vão realmente desestruturar o governo Bolsonaro. Ela não vai se utilizar de verdades, ela vai se utilizar de subterfúgios e manipulação para fazer com que acreditem ser verdade aquilo que ela está dizendo. Por quê? Não conseguiu legenda e pela sua traição a Jair Bolsonaro, ficando do lado do pivar, que diz que de Santinho não tem nada. ela foi destituída do cargo de líder do Congresso. Sabe? Isso já enchia o ego dela. Eu sou a líder do Bolsonaro no Congresso. Ai, meu ego! Não sei mais para onde vai. Oh, meu Deus! Acho que por isso que está inchando cada vez mais, porque o ego, o ego está se dilatando. O egocentrismo dela está se dilatando. não tem mais para onde ir. Está indo para o interior. Então, o que ela entende como traição foi não me deram a Prefeitura porque com certeza eu ganharia a Prefeitura e ainda me tiraram como líder do Congresso. Agora vou ferrar todo mundo que é o que eu faço e sempre fiz. Então, vocês esperem. Esperem e assistam, não percam. assistam o depoimento dela na CPMI. Assistam. Vocês vão ter uma grata surpresa. Porque ela está macunada com todos esses partidos que querem derrubar Bolsonaro. Porque ela tem o projeto de poder dela que é sair vice-dutória na próxima eleição para a presidência da República. Inclusive, ela já começou a dizer algumas coisinhas. Como, por exemplo, ela diz que existem mais de 1.500 perfis disparando a favor do Bolsonaro. e que esses perfis estão aí destruindo reputações. Quais as reputações que foram destruídas, Joyce? Eu acho que a única que vai ser destruída porque você mesmo já se destruiu é você. Você não precisa de ninguém mais para destruir sua reputação. Você mesma se destruiu. Felipe Moura Brasil. O que você queria depois daquela reportagem mentirosa e maliciosa dele onde o que ele colocou foi totalmente tirado do contexto? Quem mais teve reputação? E eu acredito que o Felipe Moura Brasil não está com a reputação dele destruída, não. Está ali continuando o Anta Vanessa, a Ana Cruz Ué e a Jovem Pan. Você mesmo se destruiu. Não precisa de ninguém mais para destruir sua reputação. Agora eu estava pensando aqui com os meus botões, né, gente? Joyce apregou-a para todo lado porque ela é santa. Sou uma santa. Sou uma santa. Foi graças a mim que Bolsonaro se elegeu. Eu fui a deputada mais bem votada. Se não fosse o meu trabalho Bolsonaro não seria eleito. Se não fosse o meu trabalho articulando como líder do governo Bolsonaro não estava até onde está. Não tinha chegado. Já tinha caído mais tempo. Foi ela que está segurando o Bolsonaro lá em cima. Não é o caráter do Bolsonaro que está segurando ele lá em cima. Não é a honestidade. Não é o comprometimento do Bolsonaro com suas promessas de campanha. Não é aquilo de bom que o Bolsonaro está fazendo que está segurando ele lá em cima. é você com as suas articulações. Tenha santa paciência né Joyce. Se coloca no seu lugar. Garanto pra você eu penso que nem mais pra síndico de prédio você ganha eleição. Se realmente aquelas pessoas têm boas intenções realmente vê quem é você a manipuladora que você é o que você acabou de provocar no PSL principalmente às vésperas de uma viagem tão importante do nosso presidente da república. Foi tudo cronometradinho. Aí vem a declaração daquele senador do PT senador Humberto Costa declaração de Maduro declaração da OEA declaração do Humberto Costa outras declarações que nós estamos vendo por aí de partidos e jornais e mídias de esquerda gente tá tudo no complô só pra derrubar Bolsonaro. E se ele não se cuidar? Se ele não for muito inteligente muito e se cercar de gente estrategista vão fazer a cama dele sim e ele é capaz de não terminar esse mandato. Vamos pensar nisso e Joyce está com eles. Joyce foi uma das infiltradas. Joyce estava lá pra ajudar a destruir Bolsonaro porque tudo se culminou na semana passada. tudo foi ali inclusive próximo a eleição do Evo Morales e eles estão tentando convulsionar América Latina inteira pra que esse continente seja pintadinho de vermelho mas vermelho aqui não nossa bandeira é verde amarela comunismo socialismo aqui não 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 pense que nós ficaremos calados vamos rebater tudo vamos contra atacar conte conosco presidente conte conosco chega dessa patifaria chega não não podemos permitir que a esquerda passe uma rasteira em todos nós e não esqueçam Joyce está junto Joyce faz parte disto como eu disse vou repetir sempre vermelhos aqui não passarão não passarão nossa bandeira é verde e amarela jamais será vermelha e assim será será assim bandeira verde amarela não aceitamos outra fiquem todos com Deus que Deus abençoe a todos nós e até amanhã